Essa é a pergunta de um milhão de dólares e ninguém sabe responder. As lojas de varejo sempre foram uma parte importante da economia brasileira. Mas estamos vendo atualmente um número impressionante delas entrando em total colapso. Afinal, o que explica a crise do varejo? Todas as empresas privadas do mundo temem uma coisa, a falência. Afinal, esse é o fundo do poço que sua companhia pode chegar quando todo o resto já desmoronou. A crise do varejo atual está fazendo com que a gente veja uma sequência assustadora de empresas simplesmente falirem. Ninguém quer isso, mas não se pode tapar o sol com a peneira. O setor está contra as cordas. Das menores até as gigantes, Magazine Luiza, Via Varejo, Marisa e tantas outras varejistas renomadas apresentam os mesmos problemas. Todas elas têm em comum o fato de estarem com dificuldade para fechar as contas no azul. Mas isso, apesar da crise atual, não é algo novo. Você deve ter cansado de ouvir notícias sobre como a Magalu está há anos em queda livre na Bolsa de Valores. Deixou de ser a Amazon brasileira para se tornar uma empresa onde sua própria dona, Luiza Trajano, precisa gravar um vídeo pedindo para que os clientes vão às lojas dela. De acordo com o balanço financeiro divulgado pela Magazine Luiza, ela registrou um prejuízo líquido de R$ 301 milhões apenas no segundo trimestre deste ano. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando teve um resultado negativo de R$ 135 milhões, o Magazine Luiza viu o prejuízo aumentar em 123%. A Toki Stock, líder no segmento de casa e decoração, também não fugiu dos problemas. Nos últimos anos, veio à tona a notícia dela ter uma dívida acima dos R$ 350 milhões. Hoje, ela está reestruturando essa dívida, tendo o Banco do Brasil e Santander como seus principais credores. Isso, porém, não evitou o fechamento de várias lojas da marca, a consequente demissão de centenas de funcionários e uma inevitável queima de estoque a preços promocionais. A Guararapes, dona da Riachuelo, registrou um prejuízo líquido de R$ 17,6 milhões agora no segundo trimestre de 2023. Revertendo o lucro de R$ 26 milhões que tinha obtido no mesmo período do ano passado. A empresa atribuiu essa queda a um menor número de vendas. A Via Varejo, controladora da Casas Bahia e do Ponto Frio, obteve o prejuízo líquido de R$ 492 milhões no segundo trimestre de 2023, número pior do que o esperado e muito distante do lucro de R$ 6 milhões no mesmo período de 2022. A situação da Marisa, que se destacava especialmente no segmento de varejo de roupas femininas, também não está nada boa. A rede anunciou em maio que fecharia até 91 lojas em um movimento para tentar recuperar sua capacidade de gerar caixa, ou seja, voltar a ter recursos disponíveis para investimentos e para sua operação. Dessa forma, ela sonha em lucrar novamente depois de anos no Vermelho. Para você ter uma ideia do quão caótica é a situação da companhia, apenas nos primeiros meses desse ano, ela enfrentou a renúncia de cinco executivos de sua alta cúpula, além de vender seus direitos a créditos que tinha a receber. Assim, a empresa mantém esforços para renegociar prazos e dívidas com fornecedores, credores e proprietários de imóveis, reduzir seus investimentos em estoques de produtos e cortar suas despesas operacionais. Esses problemas não são de fácil solução a curto prazo, ainda mais sabendo que eles não começaram ontem. As recessões brasileiras de 2015 e 2016, somadas à crise sanitária de 2020, apertaram as finanças do público em geral e limitaram o avanço de empresas varejistas. E com a Marisa, não foi diferente. Três anos atrás, a empresa registrou um prejuízo líquido de mais de 400 milhões de reais, seguido por outro prejuízo de mais de 70 milhões em 2021 e outro de mais de 200 milhões de reais em 2022. E esse ano dá sinais de que será pior que todos os outros, pois a empresa reportou um prejuízo líquido de 148,9 milhões apenas no primeiro trimestre de 2023. Vários anos consecutivos com prejuízos astronômicos, não tem quem aguente sem colapsar. As lojas americanas também estão numa crise que parece não ter fim à vista. As razões pra isso você já sabe muito bem. Mas existe algo que talvez você não saiba. Seu escândalo foi prejudicial para o setor de varejo como um todo. E eu te explico o porquê. A crise das americanas foi causada única e exclusivamente por ela. Seja por um grau exacerbado de incompetência dos executivos mais prestigiados do Brasil, seja porque alguém agiu de má fé. A própria Americanas declara que seria correto confirmar a segunda opção. Segundo ela, a diretoria anterior vinha deliberadamente fraudando os números contábeis de uma das maiores e mais importantes varejistas brasileiras. Esses números fraudados foram o que levaram a um rombo de pelo menos 20 bilhões de reais nas contas da companhia, incluindo débitos colossais. Parte significativa desses débitos eram relativos a pagamentos não efetuados ou maquiados para fornecedores. E aí mora o problema para outras varejistas. Esses fornecedores tomaram um imenso calote. Quando você empresta para alguém e essa pessoa não te paga ou demora a pagar, você teria confiança de emprestar seu dinheiro novamente para qualquer pessoa que seja? É natural que você fique mais reticente. E isso se aplica aos fornecedores que foram enganados pela Americanas. E não existe ninguém que dependa mais deles do que os varejistas. Isso acontece porque o segmento demanda sempre estoques cheios e esses estoques são preenchidos em compras a prazo. Assim como muitas pessoas fazem suas aquisições parcelando em múltiplas vezes no cartão de crédito, as varejistas também compram a prazo. A Americanas fazia isso e deu calote. Naturalmente, os fornecedores agora cobram mais caro, inclusive com juros mais agressivos, por essas compras feitas pelas varejistas. E é exatamente nos juros que moram os grandes problemas do segmento. Ele precisa comprar mais caro para repor seu estoque. Para queimar o estoque, ele precisa de clientes. Mas esses clientes estão comprando menos porque os juros estão altíssimos. Aqui mora outra parte fundamental do problema das varejistas. Você deve ter cansado de ouvir reclamações sobre como a taxa básica de juros brasileira está alta. Mas por que ela está assim? Porque a inflação estava muito alta. No ano passado, 2022, o Brasil chegou a ver a inflação a passar da casa dos dois dígitos. Uma alta generalizada de preços nesse patamar é um pesadelo para qualquer brasileiro, pois nos traz a memória da época da hiperinflação, por mais distante que estejamos disso. Para combater essa doença, o remédio é extremamente amargo, elevar a taxa de juros. Foi o que o Banco Central fez, mesmo com críticas do governo atual nos últimos dois anos. Saímos de uma taxa selic na casa dos 2% para uma na casa dos 13%, beliscando os 14%. Com isso, o Brasil se tornou o país com a maior taxa de juros real do mundo. Muito se criticou o Banco Central por fazer isso, alegando-se, erroneamente, que ele estava prejudicando o Brasil ao colocar os juros num patamar tão elevado. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, neste momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha. Mas falem o que for, foi a decisão acertada. E eu falo isso com base única e estritamente em dados. No último mês de junho, o Brasil registrou uma deflação, ou inflação negativa em bom português, de 0,08%. Assim, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em pouco acima de 3%. A selic agressiva nos tirou de uma inflação de mais de 10% para uma de 3%. E isso é uma façanha. Mas eu disse que era um remédio amargo. E o amargo vai justamente de encontro à atividade econômica. Com os juros altos, o crescimento do país fica mais prejudicado. As empresas, especialmente o varejo, detestam com todas as forças uma selic tão alta. Luísa Trajano já pediu reiteradamente para o Banco Central diminuir a taxa. Agora, ela está conseguindo o que queria, já que a taxa de juros voltou a cair e deve permanecer em queda pelo próximo ano, mesmo que seja em ritmo menos acelerado do que foi sua subida. Então temos que ver se a Magalu será capaz de crescer, já que conseguiu o que tanto pedia. Num geral, a situação não só do varejo, mas do empresariado brasileiro, não anda nada bem. Os números inegavelmente indicam isso. De acordo com pesquisa feita pela Serasa Experian, o total de pedidos de recuperação judicial chegou a 593 entre janeiro e junho desse ano, uma alta de 52% em relação aos 390 requerimentos solicitados no mesmo período de 2022. Esse é o maior patamar dos últimos três anos. Entre as empresas estão Americanas, Oi, Light e Grupo Petrópolis. Juntas, somente essas quatro companhias somam dívidas superiores a 100 bilhões de reais. O mês de maio foi o pior de todos nesse quesito. Isso porque, nesse mês, os pedidos cresceram em 105,2% no comparativo com maio do ano passado. Os números ainda revelam que os micro e pequenos empreendedores foram os mais impactados, com um total de 68 pedidos de recuperação judicial. Como disse no início do vídeo, não são só as gigantes que sofrem, todos estão entrando em estado de emergência. O empresário brasileiro, o povo e o Brasil como um todo sofrem. Não tem como pensar num cenário de franco crescimento econômico, onde o consumo esteja tão paralisado, onde as empresas estão implorando para os clientes fazerem compras, e esses, por sua vez, sem dinheiro para garantir o mínimo dentro de casa. É um colapso, sem mais nem menos. A questão é que esse colapso não pode e nem vai durar para sempre. Quando o setor empresarial brasileiro, especialmente o varejista, irá se recuperar? Essa é a pergunta de um milhão de dólares e ninguém sabe responder no momento. Em uma crise como essa, nada melhor do que garantir uma renda sem chefe. Isso mesmo, eu criei um método que te permite construir uma renda segura, sem chefe. Se isso te interessa, clica no link aqui abaixo ou aponta a sua câmera para o QR Code, que está aparecendo agora aqui na sua tela. É uma opção para quem me assiste pela televisão. Te vejo do outro lado em alguns segundos. Diferente do varejo, o agronegócio brasileiro vai de vento em popa. Quer descobrir como o agro carrega o Brasil nas costas? Então clique no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te conto. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!